No vídeo de hoje nós vamos olhar o inventário desse cara, e se você olhar aqui rapidamente, talvez você vai pensar, nossa Luguin, que porra é essa mano? Não tem nada nesse inventário mano, o que é essa aposta que você vai mostrar pra gente? Calma lá mano, não se desespera, fica no vídeo até o final, porque esse inventário aqui tem algumas coisas escondidas meus amigos, que vocês não vão acreditar, eu prometo. Aí galera, o link tá na descrição, dá até 15% de bônus na hora de depositar, então usa ele aí pra depositar no Skin Club, é nóis, acabou. É o seguinte galera, eu tava olhando aí, mas tinha alguns perfis né, e eu gosto de encontrar perfis diferentes, esse daqui foi um que chamou muito a minha atenção, e a nossa equipe preparou um vídeo legal pra vocês aqui, porque eu acho que vale a pena, é o seguinte, o inventário desse cara, desse tal de Guinness, tá cheio de skins, mas nenhuma chama muita atenção quando você olha aqui assim rapidamente, talvez só essa Dragon Lore que ele tem aqui, que inclusive não é uma Dragon Lore qualquer, tipo ela tem um 3D Max rolo de 4x2014, que mesmo sendo um dos adesivos mais baratos dessa coleção, ele não deixa de ser um adesivo caro né, um adesivo que realmente existem poucos, é raro pra caramba, então cada vez valoriza mais. Com a ajuda do Buff, que é o maior site de skins do mundo, e domina lá na China, a gente consegue ver o preço de todos os adesivos aí de 4x2015, tem uns que não estão nem anunciados, tipo o Reason Gaming holográfico, porque compraram todos que estavam anunciados, mas enfim, tem uns aqui que o preço não tá correto, porém de qualquer forma a gente pode saber mais ou menos quanto custa cada adesivo, mais ou menos, pelos preços aí recentes de vendas. Então a gente tá liderando o ranking o Titan Rollo, depois o Vai By Power, depois o Reason Gaming, o Vox, Airazer, Dignitas, tem um ranking aí dos adesivos, cada um valendo um certo valor, sendo que o dólar aí mais ou menos hoje 5 e 20, 5 e 30, sei lá, o Titan Rollo tá custando quase 70 mil, então só pra vocês terem noção, tem outros adesivos que já estão chegando perto do Titan Rollo, que não estão muito longe não, que é o caso aí por exemplo do Reason Gaming holográfico, que já tá subindo bastante de preço, tá colando aí já no iBuyPower, e a galera considera ele já um sticker high tier, tipo junto com o iBuyPower e com o Titan, então basicamente esses aí são os 3 top tier dos adesivos que existem. Então vamos pra assunto que é o seguinte, esse tal desse Guinness, que é um cara aí que mora na Alemanha, ele tem várias skins cheias de adesivos raros, e eu vou mostrar pra vocês essa coleção dele que é lendária, porque é o seguinte, é uma coleção cheia de alpe, grafite e tá cheio de adesivos, principalmente esses raros que eu falei, já viram o Titan, iBuyPower, tem de tudo aqui, mano. Olha pessoal, eu vou falar a realidade pra vocês, eu não sei direito como que esse cara conseguiu reunir todas essas alpe, grafites, sinceramente, talvez algumas ali nem existiam, ele teve que craftar, porque não deu pra comprar todas, acho, com adesivo já aplicado, sei lá. Todas seguem um padrão, alpe, grafite, factor new ou minimal wear, sem ser stash track, com apenas um adesivo no melhor lugar possível, né, o scope. E eu achei a coleção desse cara muito lendária, ele abriu mão de ter várias skins lindas e realmente muito desejadas, como Dragon Lore, Factor New, Raul, Stash Track, Factor New, AK, Fire Serpent, Alpe Gangler, etc., pra ter um monte de alpe grafites, é isso mesmo. Com todos os adesivos de Katowice 2014 holográficos, o que demorou um tempo, hein, mano, eu tenho certeza que não foi muito rápido e nem muito fácil, né, o contrário, demorou um tempão e foi muito difícil. Ele ainda tem alguns outros crafts com Katowice 2014 aplicado, ele conseguiu aí uma nova AK, a Phantom Disruptor Stash Track Factor New, e tem 4 VP no rolo de Katowice 2014. Ele também tem aí uma M4-1S Player 2, que também é uma skin nova, com 4 Complexity Gaming no rolo de Katowice 2014. Então, assim, crafts em skins novas, assim, tipo, meio doideira ficar colando adesivo nessas skins. Então eu tenho certeza que algumas alpes grafites ele mesmo grafitou, mano, não é possível, velho. Ele também tem uma USP stainless com Titan no rolo, e pra completar a coleção dele aí, uma AK Vulcan com I Buy Power rolo, na minha opinião, uma skin muito linda. Sei lá, e aí, o que vocês acharam? É muito doido o que esse cara fez, né? Ele realmente abriu mão, não apenas de ter essas skins que eu falei, bonitas pra caramba, tipo, Dragon Lore FN, Hal, mas também abriu mão de ter outras skins lindas com adesivos colados, pra ter apenas a grafite. Ele olha toda hora pra mesma skin, né, pra grafite, e a única coisa que muda é o adesivo no scope. Que doideira, mano. Eu prefiro muito mais uma coleção aí com Dragon Lore com adesivo, Medusa, Gangner e outras skins. Sei lá, acho que eu nunca faria o que esse cara fez. Mas, no fim das contas, ele pode ter conseguido várias dessas Alps grafites aí, por um valor bem barato, já que ele meio que é um expert nessa parada, e ele vai revender um dia, possivelmente, ou vai ficar simplesmente colecionando esse negócio, e o inventário dele vai valorizando, junto com os adesivos, né? Então, faz sentido realmente, porque com o adesivo aplicado ali no scope, é a melhor posição possível. E se ele aplicou algum adesivo em alguma Alps grafite ali, com certeza foi nas Alps que ele realmente não encontrou craft, né? E, com certeza, só os adesivos baratos. Pode esquecer aí, tipo, Titan, Oba Power. Não, ele não aplicou isso nem a pau, velho. Tem os adesivos mais baratos, né? Não são todos que custam aí 60, 50 mil. Tem adesivos mais baratos de 10 mil. Então, eu acho que esses ele pode ter aplicado. Vamos dar uma olhada só pra finalizar? No restante do inventário dele, que basicamente é essa luva com essa faca. Então, vemos aí também que ele abriu mão de ter uma luva super fera, tipo uma Pandora, uma Cobalt Skulls, ou uma Crimson, e também abriu mão de ter aí uma faca super insana, tipo uma Safira, Ruby ou Blue Jam. Que doideiro que esse cara fez. Ele é fanático por 14 de 2014. Cara, palmas pra esse colecionador ser mancada. As coisas que ele conseguiu fazer aqui, tipo, juntar quase que uma página de Alps Grafite, mano. Que porcaria é essa? Qual será que é a próxima missão desse cara, mano? Já que ele completou essa, eu acho que ele vai agora pra próxima. Deixa aí nos comentários pra mim O que você acha que esse maluco vai fazer? Sei lá, será que ele vai conseguir agora todas as skins com adesivos aplicados aí, mas pra outra arma, né? Já foi Alp, agora ele podia pegar ou uma AK ou uma M4. Eu sinto que ele já começou a fazer isso, porque ele comprou uma AK Vulcan com iBuyPower. Será que ele vai fazer a maluquice de pegar daí uma Vulcan com Titan, uma Vulcan com Rison, uma Vulcan com cada um dos stickers? Tomara que faça, que isso é mais interessante, porque a Vulcan é uma skin muito mais bonita do que a Grafite, né, mano? Vamos combinar. Mas esse vídeo aqui foi muito interessante, sei lá, aquela coisa que a gente encontra, mano, na internet, pesquisando por inventários aí de outros caras que estão fora do Brasil, porque aqui no Brasil a galera realmente faz o basicão quando aplica stickers, é não holográfico, as skins que a galera pega aqui, geralmente não tem stickers muito bons ou quando tem, não tá aplicado no melhor slot. E a gente vê assim que caras de outros países pegam realmente uns inventários muito mais temáticos, focam muito mais num tema só. Existem colecionadores aí que focam bastante, por exemplo, no Dignitas holográfico, outros que focam completamente no Titan holográfico, tem caras que preferem, tipo, Bye Bye Power, como eu. Então, realmente, cada um vai tendo um estilo diferente, é muito legal a gente ver isso aí nos colecionadores. Clica nesse vídeo aí na tela ou então nesse outro que tá aparecendo pra você continuar acompanhando o conteúdo top sobre skins. E é isso aí, a gente se vê na próxima. Tamo junto, um abraço, falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri